Vamos falar de Chiquinho Brasão? Vamos falar de Chiquinho Brasão. Bom, a Câmara tomou a decisão ontem de manter, Chiquinho Brasão, 277 votos pela manutenção da prisão, 129 contrários, houve 28 abstenções, e o presidente que não vota. Portanto, 435 parlamentares presentes. Isso quer dizer que 78 não compareceram. É um número grande. Eu lembro que quando se votou a prisão do Daniel Silveira, 130 votaram contra, até um a mais do que agora, mas 364 votaram a favor. Então se dizia, vão dar um recado para o Supremo, e nós sabemos que nesse tempo, era para ter votado em 24 horas, se adiou a votação e cresceu o movimento liderado pelos bolsonaristas para não prender Chiquinho Brasão. Nós falamos disso ontem aqui, com a tese furada de que não tinha havido flagrante e já expliquei que é considerado flagrante a situação dele. Portanto, dentro da Constituição. Sim, olha o Bênin, quando, e aí eu vou falar apenas, o número é grande, você precisar de 257 deputados para manter a prisão, é um número grande. E você teve 20 a mais. É um número razoável. mas muito menos do que poderia quando você está lidando com um caso como esse. O sujeito é acusado de ter mandado matar a Marielle Franco, operação em que morreu também o Anderson Gomes, o motorista. Então, falamos ontem, nem diante do homicídio houve, as pessoas se intimidaram. Estava lá Eduardo Bolsonaro, o grande pensador. E não se sabia o que ia acontecer. Ninguém fazia aposta. Vai acontecer o quê? Como é que vai? Como é que os partidos vão se comportar? Olha aqui. O resultado, obviamente, foi positivo. mas, insista-se, perto do que estava sendo votado, você nota aí que há o desejo de, de algum modo, afrontar o Supremo. De muita gente. algumas coisas surpreendentes. O PL ia fechar a questão, não fechou. Teve sete que votaram pela prisão, cinco abstenções. De qualquer modo, 71 votaram para libertar Chiquinho Brasão. Os partidos, mesmos do Centrão, eles acabaram se dividindo. Então, vamos lá. União Brasil. Deixa eu aumentar aqui. União Brasil. 16 votaram para prender. 22, não. MDB, 32 para prender. 6, não. PSD, 35 para prender. 2, não. Republicanos, 20 para prender. 8, não. Então, houve divisão de partidos ali. E aí, isso é importante, está se apontando um erro de Arthur Lira, presidente da Câmara. E eu acho que ele errou mesmo. Quando eu digo errar, não é errar, porque ele errou o cálculo. Eu acho que ele apostou que não haveria o número necessário. Ele deixou a coisa correr solta. E o Mar Nascimento, seu aliado do União Brasil da Bahia, pré-candidato à presidência da Câmara, consta que o preferido do Lira atuou abertamente para não dar coro. E até foi bem sucedido. Um monte de gente faltou. Não em número suficiente. mas se sabe que o governo também atuou aí sim para manter a prisão. Isso também foi claro. O PT votou por quase unanimidade. Quem não compareceu? Qua-quá. Qua-quá não? Um dos vice-presidentes do PT. Que vive dando declarações que são absolutamente constrangedoras. Mas aqueles que estavam lá votaram unanimemente. E houve uma votação considerável em partidos que são da base do governo e que tem muita gente conservadora ali. A gente vê, por exemplo, o caso do Republicanos. Então, eu acho que o Arthur Lira eu não Brasília inteira acha que o Arthur Lira apostou que não haveria o número necessário. Ele não quis se manifestar. Disse, vamos votar. Acabou. Quer dizer, se manifestou em parte porque ele aceitou adiamento à votação. Aceitou, que eu digo politicamente. E achou que não ia ter. E teve. E é claro que isso de algum modo é uma derrota para ele. e ele participou de um evento. Participou de um evento e saiu chutando o balde contra Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Vai lá, Filibe. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais é um desafeto pessoal e chamou o responsável pela articulação política do governo no Congresso de incompetente, o Alexandre Padilha. As declarações foram dadas durante essa entrevista à imprensa na Feira Agroindustrial realizada em Londrina, no norte do Paraná. Lira foi questionado por jornalista sobre a votação na Câmara que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brasão e um possível enfraquecimento da liderança dele na casa. Diz o seguinte, essa notícia foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação foi de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu, não tem nada a ver com influência. Procurado aqui pela gente, pela Band News FM, o ministro Alexandre Padilha diz que não iria responder. Respondeu de algum modo, botou no Twitter um vídeo em que o Lula o elogia e pronto. O Lira diga o que quiser, ele sabe que as coisas não são assim. Se ele tivesse falado para o Mar Nascimento para com esse movimento de tentar esvaziar a Câmara e teria parado. Mas ele não falou. Um pouco ele disse bom, se eu se eu apoio uma tese ela acontece se eu não apoio ela não acontece e dessa vez ele não apoiou e ela não aconteceu. O Elmar Nascimento não obstante está cantando por aí que ele foi super vitorioso vale bem. Que conta ele está fazendo. Eu tentei esvaziar eu disse que era contra olha aí o número do PL e aqueles que não apareceram essa gente toda vai estar comigo na eleição para a presidência da Câmara. Então vocês veem que o que se travou ali foi um jogo de poder que em último caso nem mesmo Chiquinho Brasão tinha grande importância. o que se queria era a mídia e força com o Supremo e nós já vimos aqui o caso da Marielle propriamente também pareceu essa gente irrelevante e felizmente fez-se a coisa certa mas há algo de errado com o parlamento quando numa questão como essa de 513 votos você tem aí sim eu vou dizer apenas 277 para manter a prisão. Isso indica um momento ruim notavelmente ruim do parlamento brasileiro. E rapidamente há um outro candidato a presidência da Câmara que aliás se absteve nessa votação de quem eu estou falando vamos para dois de aí. A comemoração dos 52 anos do presidente nacional do republicano Marcos Pereira reuniu ontem ministros do governo Lula integrantes do Supremo Tribunal Federal além do presidente da Câmara Arthur Lira e potenciais adversários do aniversariante na disputa pelo comando da casa o evento contou com pelo menos 500 convidados e foi realizado no Lago Sul que fica na área nobre de Brasília líder do União Brasil o deputado Elmar Nascimento chegou cedo e ficou até quase o fim da festa Antônio Brito líder do PSD e Esnaldo Bulhões do MDB também estiveram por lá isso e o Correio o Correio o Correio Marcos Pereira é considerado um pré-candidato à presidência da Câmara aliás como é o Antônio Brito também do PSD da Bahia mas se fala mais do Marcos Pereira possível adversário de Omar Nascimento não se sabe a tentativa ali é ver se sai uma composição o Marcos Pereira não quer ser um candidato contra Arthur Lira mas também não quer ser aquele candidato que só consegue crescer com o aval de Arthur Lira ele tenta se fortalecer então o que se trava hoje é a disputa na verdade pela presidência da Câmara hum o que se chama de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara Obrigado.